Nós definimos o retorno às aulas na rede estadual em sistema híbrido a partir do dia 2 de agosto. Isso será um processo progressivo, de acordo com a realidade de cada escola. E este é um acordo praticamente nacional dos governadores. Nós temos vários estados que, inclusive, já retomaram suas aulas ou estão retomando na semana vindoura. Então, nós avaliamos com a imunização, com duas doses dos profissionais da educação, é que nós temos condições sanitárias de, mediante protocolos, no processo progressivo, fazermos a retomada das aulas em sistema híbrido, ou seja, presencial e não presencial, de acordo com as orientações do senhor secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a partir do dia 2 de agosto. A partir dessa premissa de protocolos sanitários setoriais, nós estamos avançando na flexibilização das atividades econômicas. Avançando como? Em primeiro lugar, liberação de cinemas e teatros, com protocolos sanitários, no que se refere, por exemplo, ao uso de máscaras. Eventos. Nós estamos ampliando os eventos. Não chegamos ainda a grandes eventos. Por quê? Porque grandes eventos concentram muita gente. E, por isso, ampliam a possibilidade de contágio. Nós estamos ampliando um pouco para eventos em ambientes fechados, com até 200 pessoas, com máscara e distanciamento. E eventos em ambientes abertos, uma praça, um parque, por exemplo, com até 400 pessoas. Ambientes abertos e ventilados. Até 400 pessoas com protocolos sanitários.